Pica com os prejuízos aí que não vai avançar não, Rex É melhor Assuma essa pica aí Senta por hoje que isso aí não vai avançar Olha só que bola do Paquito agora Caralho que bola chegou E agora Não conseguiu Passou, passou Caralho, porra Passou Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar É bom, porra Fora, fora, fora Olha aí, jogador E aí, tudo, tranquilo Já jogou? Caiu, perdeu, empatou Aí, subiu, aí Tá pra sair aí, mano? Tá aí, Magatão Tá pra sair aí Magatão Magatão, tá pra sair aí? Bora, Magatão Tá pra sair? Dê um lá, por favor Ele já tinha jogado ali na casa do Janari outro dia Ah, eu também achei Pô, mas assim Sim, agora é 18 Agora tem 18 Agora já pode tomar Nossa senhora, que bola do Paquito, hein? Cinco, quatro Cinco, quatro Tá valendo Tá valendo Nossa senhora, que bola do Pedro Hum, roots Tá valendo Ah, Rio Vai fazer ele aqui Ó Porra Mostra Nossa, que equilibrium Deixa eu te mostrar Seja Tá calmo Ó Deja Visão Fo . 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 Toma, toma, come Ei, Sérgio O ataque é livre Olha só, as coisas com a faculdade, o ET Levantou, esquece Ah, esquece Tá levantado, profetizei, Coringa em duas Defesa, ataque Fala o nome do tio do Lomorinho Hã? Nildo Tio Nildo, tio Nildo Vem água aí, por favor Fala, Tão Tá atrapalhando aqui não, né, Tão? Tá bom assim? Aí, beleza, garoto Tranquilo Dulei meu pontal Valeu Valeu, irmão Olha só o Paquito O que, minha comanda pode? Nossa, a boca é a minha, tá separado Não, é a minha cerveja, pô Valeu, monstro Obrigado, hein Olha o Paquito pegando 10-8, game Errou o Mancinho Errou o Mancinho, hein Não, não tá falando daquele jogo ali, Raul É, eu também Que a gente tava falando Viu a diferença ali? Não tô jogando aqui Os caras eu não sei Cadê ele, cadê ele? Aí, ó Aí ele aí, ó Tio Nile, ó 2-2 0-1 0-1 0-1 0-1 Vai, Marcos Viu? Deu pro esquenta, hein Valeu A esquenta é pro que o Mancinho Tá? O portal é o meu Instagram Vou tocar uma plataforma Deu o Chaco Fala a conta, Feito Vai, pessoal Vou falar de Filipe, hein Eu sei, eu sei É O que é esse site de aposta aí, Fihara? E aí? Que site é esse de aposta aí? Nada, né? Instagram? Não, não. Aonde? Aqui? Não, só estou gravando para subir para o YouTube. Ah, você não deixa no Instagram, não? Não, no Instagram eu faço e apago. Ah, tá. Eu já te vi gravando lá em copa, achei que estava passando ao vivo. Não, eu faço ao vivo, pelo YouTube e pelo Instagram. Do Instagram eu não salvo. Entendi. Entendeu? Porque a taxa de views é baixa. Está no YouTube, isso aí? Não, vai para o YouTube hoje. Estou gravando tudo em 4K, entendeu? Entendi. Está indo lá para o YouTube. Nossa senhora, absurdo. Qual é a tua página lá? Olha, gente, o gol ali. O gol ali show do milhão. Show do milhão? É. Aí, vai para o primo e manda ele pegar aqui o fome. Vai ver o cara. Abraço. Obrigado, tá? Obrigado. Está lá no canto, para que tu ataca lá não, pô. Aí, joga na cabeça dele, sapo, aí. Olha, que bola do E.P. Fala comigo. O trabalho está sendo feito. O trabalho dignifica o homem. Então, perderam todo mundo os ponsos, assim, voz e o ponsos. Está em depressão? Vai ter o resto. Vai ter o resto. O que foi? Foi para quem? Falou o quê com quem, Raul? Ganhou. Hã? Terminou a pilha. Terminou a pilha. Agora? Agora? Acabou. 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 Ai, que bola do E.P., hein? Saca aí, pô, porra, já. O que que acaba? 4A. Então, terminou ainda. Vamos rever esse minuto. O que que acaba o jogo? 17-11? 7-0. 17-10. 17-10. Fim de papo, 18. Vamos lá para a segunda partida.